Muita gente já começou a procurar os produtos da ceia de Natal e tem se assustado com o preço. A cesta básica natalina subiu quase 9% em relação ao ano passado. Para muitos consumidores, alguns itens não podem faltar na ceia natalina. Queijo cuia, né? No peru, às vezes um chester também. No Natal de lá de casa não pode faltar queijo reino e peru. Os cestazinhos básicos, arroz à grega, aquela farofinha e pronto, um salpicão. Quem gosta de fartura na mesa, esse ano vai ter que pesquisar ou substituir os itens tradicionais do Natal. Isso porque o preço médio da cesta com alguns produtos típicos registrou uma alta de quase 9% em comparação ao mesmo período do ano passado. O valor é 4% acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. A cesta, com 10 itens, custa em média R$ 294,75. Esse valor varia conforme a marca e o peso dos produtos. Um ou outro item vai subir por uma falta. Outro devido a essa grande demanda por causa do período. Por isso que é o momento exato de começar a fazer as pesquisas e adquirir alguns produtos. Porque quem compra antes vai encontrar boas ofertas. Nossa equipe foi às compras em uma rede de supermercados e fez um levantamento. Panetone, espumante, azeite de oliva, caixa de bombom, pernil, peru, tender, lombo e queijo cuia. Para levar esses itens para casa, o consumidor vai desembolsar cerca de R$ 475. O queijo cuia mais em conta custa R$ 97,45 o quilo. Já o peru sai por R$ 31,49 o quilo. O movimento geralmente quando começa, começa lá para o dia 15, dia 16, é que começa a alavancar as vendas para as festas natalinas. Vamos pegar forte em promoção para atrair os clientes e esperar que dê tudo bem, que venha um bom movimento para a gente. Para economizar é possível substituir o peru por outra ave. Essa aqui sai por R$ 26,49 o quilo. Eu tenho predileção por peru, por chester, então acho que produtos característicos do natal valem mais do que substituir. E agora quem não gosta pode botar um bacalhau, adaptar para a Bahia, então depende do gosto de cada um. O importante é a mesa farta e com uma boa reunião familiar. Não pode se apertar porque o início do ano é sempre um início pesado, com aquelas velhas contas que a gente já conhece. Mas o importante mesmo é cada integrante ajudar nessa composição, porque aí fica suave.